Oi gente, começa agora o Boletim Corona, edição especial. Hoje vamos conversar sobre os desafios do uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs. Eles são essenciais para os profissionais da saúde, sobretudo neste momento em que enfrentamos a Covid-19. Além dos itens de segurança, os profissionais na linha de frente da pandemia também precisam cumprir uma série de normas para usar e manejar os dispositivos. Uma rotina nada fácil, por exemplo, para quem trabalha nos centros de terapia intensiva. Vale lembrar que em março, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, manifestou preocupação com a saúde dos trabalhadores nos ambientes hospitalares, diante da ameaça de falta dos equipamentos. De lá para cá, o que mudou? Como estamos em relação à produção e ao acesso aos EPIs? Especialmente hoje, não teremos a participação ao vivo, porém você pode mandar perguntas e comentários para as nossas redes sociais. E você também pode participar, sugerindo temas para a gente debater aqui. E vamos à nossa entrevista. Para explicar sobre a importância dos equipamentos de proteção individual nesta pandemia, a gente conversa com a infectologista do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Sírio-Libanês, doutora Miria Dalben. Olá, tudo bem doutora? Seja bem-vinda. Obrigada, Miria. É um prazer estar aqui. Então doutora, vamos começar pelo básico, né? Vamos explicar, trazer para as pessoas, quais são os equipamentos, luva, máscara, que formam os EPIs? Ótimo. Então assim, no caso específico da Covid-19, os EPIs que são bastante importantes nos serviços hospitalares, nas UTIs, como você falou, no centro de terapia intensiva, são em primeiro lugar aqueles que fazem a proteção do profissional da área da saúde em relação à transmissão respiratória da Covid-19. Então as máscaras em unidade de terapia intensiva é uma máscara de um tipo especial que a gente chama de N95-SF2, que é uma máscara que tem uma capacidade de filtração maior para não deixar o profissional da área da saúde inalar essas partículas que o indivíduo com Covid-19 elimina no ar. E a gente tem também os equipamentos de proteção individual que protegem o profissional da área da saúde contra respingos que porventura possam vir do paciente. Então a gente tem o gorro, o óculos de proteção, aquela máscara que a gente chama de face shield, que é um acrílico que vem na frente da máscara, e a gente tem os aventais descartáveis. E por fim, as luvas que protegem a mão do profissional da área da saúde. Então basicamente são esses EPIs. No dia a dia eles já faziam parte ou passaram a fazer parte do dia a dia do profissional de saúde por conta da pandemia? Foram criados também, de repente, novos EPIs? É interessante você falar porque eles já faziam parte da nossa rotina do dia a dia, mas não com a frequência com que eles começaram a ser usados nessa pandemia, e nem com essa paramentação tão completa. Então a gente tinha tido contato já com treinamentos em relação à paramentação completa, usando todos esses equipamentos anteriormente. Na época que a gente teve aquele surto de ebola que acabou não chegando no Brasil, mas todo mundo ficou com medo de chegar e se treinou em relação a isso. Então nesse momento, acho que foi a única pandemia dos últimos tempos em que esses equipamentos tiveram que ser usados todos juntos ao mesmo tempo, e de forma tão frequente ao longo do dia a dia, com tanto número de casos de pacientes em que a gente precisava usar esses equipamentos, quanto aconteceu agora na pandemia da Covid-19. Então acho que os profissionais da área da saúde, eles nunca tinham usado tantos EPIs e com tanta frequência como aconteceu nesse ano. E um detalhe, a senhora também aí mencionou a questão do treinamento. Há um protocolo para tirar, para colocar os EPIs, principalmente para quem trabalha num centro de terapia intensiva? Tem, isso é super importante. A gente sabe que um dos maiores desafios no uso dos equipamentos de proteção individual, no caso da Covid-19, é que você tem que se paramentar de forma correta, mas depois que você atende o paciente com Covid-19, existe uma chance muito grande de que aquele equipamento, ele fique contaminado com o vírus da Covid-19 na sua forma infectante. Então a gente sabe que pode haver vírus viável de forma infectante nas luvas, na face externa do avental, na máscara, na face externa dos óculos de proteção individual. Então existe todo um rigor na hora de você desperamentar. Então se o profissional da área da saúde, ele não tirar os equipamentos de proteção individual na hora que ele sair da área Covid, seguindo toda a técnica correta de retirada, todo o passo a passo de segurança na hora da retirada, esse pode ser o momento em que ele vai se contaminar. Então é um momento crucial e super importante no uso dos EPIs, o momento da desperamentação. Por isso que todos os serviços de saúde tiveram tanta atenção no treinamento dos seus profissionais da área da saúde em relação à desperamentação, para que eles fossem habilitados para fazer toda essa desperamentação da forma correta, na ordem correta, para que a desperamentação não representasse um risco. Pode compartilhar com a gente um exemplo de desperamentação, para a gente ter ideia de como funciona? Posso. Um exemplo fácil, na verdade, porque é um exemplo que mesmo as pessoas que não trabalham no hospital, elas têm que saber no seu dia a dia, né? Então, por exemplo, quando a gente usa a máscara para se proteger da Covid-19, seja a máscara que a gente usa no dia a dia, quem não é da área da saúde, mas principalmente quem é da área da saúde, a gente sabe que a máscara tem um dos papéis da máscara, que é um papel bastante importante, é servir como um filtro, que na hora que você inala aquele ar, que tem potencialmente partículas virais ali em sustenção, a máscara vai ser retendo essas partículas virais. Então, a gente sabe que a face externa da máscara, ela é uma face que é potencialmente contaminada. Então, quando a gente vai retirar a máscara, a gente tem que ter uma especial atenção considerando essa face externa da máscara como contaminada. Então, a gente tem que higienizar as mãos e tirar a máscara pela parte de trás, que é a parte que, teoricamente, a gente não tem vírus retido, e sem tocar essa face externa da máscara. Se a gente, por algum motivo, em algum momento, acabar tocando a face externa da máscara, a gente tem que ter em mente que as nossas mãos possivelmente ficaram contaminadas nesse momento. Então, a gente sempre tira a máscara pelo elástico, por exemplo. Doutora, também tem alguns especialistas, né, que falam que, para quem não sabe usar as luvas, ela não é indicada. Por que isso procede? Isso procede. Na verdade, as pessoas têm a falsa sensação de que, ao usar luvas, elas estão mais protegidas e não contaminam as mãos. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que as luvas, elas não eliminam a necessidade de a gente higienizar as mãos depois de usá-las, né? Existem alguns trabalhos que mostram, por exemplo, em relação a bactérias multiresistentes, que na hora da retirada da luva, os profissionais da área da saúde, que têm a técnica toda para retirada, eles acabam contaminando as suas mãos na hora da retirada em 10% das vezes. Então, mesmo usando luvas, depois, quando eles tiram as luvas, eles precisam higienizar as mãos. E outra coisa que acontece é que, às vezes, quando a gente está com luva, a gente tem uma falsa sensação de segurança de que as nossas mãos não estão contaminadas e a gente acaba levando a luva nas mucosas, tocando o rosto, tocando o óculos, tocando a máscara, né? Então, a luva, por exemplo, para o dia a dia, que não é dentro do ambiente hospitalar, ela não é recomendada. Eu gosto de citar esse exemplo, né? Eu fui no comecinho da pandemia, eu fui no supermercado e eu vi uma senhora no supermercado usando máscara corretamente e, na verdade, usando luvas para escolher o limão. E daí, enquanto ela escolhia o limão, ela acabou coçando o nariz. Quer dizer, não adiantou nada, naquele momento, ela está usando a luva, né? Porque a luva ficou contaminada e ela levou a luva contaminada no nariz com a falsa sensação de que a luva era um item de segurança, né? E que não faria ela ficar com as mãos contaminadas. E, doutora, também gostaria que a senhora trouxesse para a gente algumas orientações para quem cuida, né? de alguma pessoa doente em casa ou até mesmo com uma doença que não seja Covid, mas que precisa, né? Dos aparelhos, usar uma luva, usar um jaleco. Qual é a orientação em relação a esses equipamentos de EPIs em casa nesse cuidado? Joia, para a gente ter a orientação direitinho em relação ao uso do EPI, é importante que a gente conheça o mecanismo de transmissão daquela doença, né? Então, por exemplo, no caso da Covid-19, ela tem a transmissão que pode acontecer pelo contato. Então, se eu toco as minhas mãos numa pessoa que está doente, está contaminada em alguma superfície que está contaminada com o vírus, da mesma forma que acontece, por exemplo, com bactérias multiresistentes, né? Se eu levo essa mão contaminada nas minhas mucosas, boca, nariz, olhos, no caso da Covid, ou toco uma outra pessoa com essas mãos contaminadas, a minha mão pode ser o vetor de transmissão da Covid ou de bactérias multiresistentes de um paciente para o outro ou de uma pessoa para a outra, né? Então, quando a gente pensa nesse mecanismo de transmissão, a principal forma para evitar a transmissão é realmente a higienização das mãos, né? A higienização das mãos entre tocar superfícies diferentes ou depois que eu cuidar de um paciente em casa, por exemplo. E a gente tem que pensar também que todos aqueles objetos que têm contato com aquele paciente que está contaminado, seja contaminado por Covid, seja contaminado por uma bactéria multiresistente, esses objetos, eles podem também ficar contaminados e serem veículos de transmissão desse agente infeccioso. Então, se eu uso uma luva para atender um paciente de Covid ou para ajudar alguma pessoa em casa que tem uma bactéria multiresistente, o correto é que eu troque esse avental depois, retire o avental e descarte o avental, eu jogue fora, eu coloco o avental de molho quando eu estou em casa e que eu jogue fora essas luvas e logo depois, imediatamente depois, eu higienize as minhas mãos. No caso das máscaras, se a gente está falando dessas máscaras de uso hospitalar, como por exemplo a N95 ou a máscara cirúrgica, ou mesmo a máscara de pano, né? A gente tem que ter sempre em mente que a gente considera a superfície externa da máscara como uma superfície potencialmente contaminada, porque as partículas virais podem ficando retidas ali na face externa da máscara. Então, todas as vezes que eu for retirar ou colocar a máscara, eu tenho que higienizar as minhas mãos, retirar a máscara pela parte do elástico, né? E guardar, se eu for reutilizar a máscara, eu guardar ela num recipiente ou num saquinho de plástico ou num recipiente, por exemplo, como um recipiente de plástico, né? Nunca num saquinho plástico para a máscara não transpirar. E todas as vezes que essa máscara estiver úmida, ela perde a efetividade. Então, eu teria que descartar essa máscara, retirar a máscara e realmente descartá-la. Agora, um ponto também importante nessa questão é o descarte. Qual é a melhor maneira de descartar? Existe também alguma diferença de você descartar uma máscara comum de tecido e uma N95? Qual é a orientação? A gente tem duas formas, na verdade, né? A máscara de tecido, normalmente, a gente vai reutilizá-la. Então, o que a gente orienta é que a pessoa, quando ela vai reutilizar a máscara desse tecido, ela deve higienizar as mãos, tirar a máscara pelo elástico, idealmente, colocar a máscara de molho numa solução com água, sabão, e se for possível, que é o ideal, com hipoclorito de sódio, né? Para que você inative vírus que possivelmente estejam ali antes de manipular a máscara na lavagem. Se você tiver uma máscara dessa descartável, da cirúrgica ou mesmo a N95, isso é uma dúvida interessante. Que muitas pessoas ficam na dúvida se deveriam jogar essa máscara fora num lixo infectante, num lixo diferente, num lixo hospitalar. Não, se você está em casa, o que você deve fazer é condicionar essa máscara direitinho num saco plástico, né? A gente sabe que o vírus, ele não sobrevive por muito tempo, em cinco a sete dias ele não está mais presente naquela superfície. Então, essa máscara não representaria risco para o meio ambiente, para quem for manipular a máscara e jogá-la no lixo, se ela estiver bem embaladinha num saco plástico fechado. Agora, doutora, a gente caminhando um pouco para o acesso aos EPIs na área dos profissionais da saúde. Como é que a gente está hoje em relação a isso? Todos os profissionais têm o acesso? Há alguma diferença de regiões? Porque a gente tem um país, né, de dimensões continentais. Essa distribuição, ela é igualitária. Como é que a gente está hoje no país em relação a isso? Essa sua pergunta é bem interessante, né? Foi muito variado. Eu acho que quando começou a pandemia, eu acho que o mundo inteiro, ele não estava preparado para uma demanda tão grande de EPIs ao mesmo tempo como a pandemia gerou. Então, independente do país que a gente está falando, de país mais rico ou país mais pobre, hospital mais rico ou hospital mais pobre, independente da região do mundo, eu acho que todos os hospitais no mundo tiveram dificuldade de acesso aos EPIs. Muito porque a produção dos EPIs ficou comprometida, né? A gente não teve produção suficiente para atender todos os setores ao mesmo tempo, né? Depois, a gente começou com outro problema. Começou a haver a disponibilidade para a compra desses EPIs, mas, no segundo momento, o preço desses EPIs, por causa da demanda, subiu muito. Então, alguns hospitais com uma quantidade melhor de recursos teve condições de adquirir os EPIs com maior facilidade do que outros hospitais que não tinham tantos recursos financeiros, né? E aí, isso ficou bastante marcante nesse segundo momento da pandemia. Hoje, na verdade, os hospitais acabaram se adaptando à demanda que eles têm de necessidade de EPIs diária. Então, alguns hospitais, eles reutilizam as máscaras N95 por um período mais extenso de tempo, outros hospitais por menos período. Alguns hospitais acabaram migrando de aventais descartáveis para aventais reutilizáveis de tecido. Então, eles utilizam os aventais, colocam para lavar e reutilizam os aventais. Então, acho que a gente está num momento um pouco mais tranquilo em relação ao fornecimento de EPIs para os hospitais de disponibilidade, né? Mas a gente sabe que quando a gente avalia o Brasil, as diferentes regiões do Brasil e mesmo o mundo, a gente teve disparidades muito grandes na disponibilidade desses EPIs, né? Principalmente nesse segundo momento. O Brasil, ele importa mais, ele produz mais. O que a senhora sabe, pode contribuir aqui com a gente sobre isso, sobre em relação a essa produção dos EPIs? A gente tem as duas situações, né? A gente tem tanto produção local dos EPIs, mas a gente tem muitos EPIs que vinham de fora, né? O que, na verdade, trouxe também essa dificuldade. Tanto a produção interna não deu conta da demanda que surgiu com a pandemia, quando a produção externa, aquilo que a gente importava, também não deu conta, né? Porque a disputa pelos EPIs, ela foi mundial, né? Então, a gente tem as duas situações. O que a gente observou ao longo da pandemia nesse mercado de EPIs foi que muitas indústrias brasileiras se adaptaram. Então, indústrias que já produziam EPIs começaram a produzir em uma maior escala e indústrias que não produziam EPIs acabaram se adequando para atender esse nicho de mercado que cresceu, que é o nicho de mercado dos EPIs, né? Pois é, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso boletim, para o nosso encerramento. E, doutora, nossa última pergunta. Que mundo teremos aí após a Covid-19 com mais, menos EPIs ou ainda, por um tempo, mascarado? Eu acho... É boa essa pergunta, Neite. Eu acho, sim. Eu sou uma pessoa otimista, né? Eu acho que, ao longo do tempo, surgindo a vacina e as pessoas pegando o Covid-19 a gente já tendo imunidade de rebanho maior, a gente muito provavelmente não vai ter mais a situação que a gente viveu no começo do ano e que a gente está vivendo agora, por exemplo, na Europa da segunda onda e que talvez a gente viva no Brasil. Mas os EPIs, eles vão ser sempre necessários, não só por causa da Covid-19, que a tendência é que se torne uma doença endêmica, que continue circulando, mas porque a gente tem outras doenças circulando por aí que fazem com que a gente precise do uso de EPIs e porque outras doenças podem vir a surgir. E eu acho que o aprendizado que a gente teve agora nessa pandemia da Covid-19, que foi tanto o aprendizado de quem está ali do profissional da área da saúde que está ali no chão de fábrica, que aprendeu a se paramentar melhor, aprendeu a se disparamentar melhor, a fazer o uso do recurso de forma melhor, como aprendizado que os gestores de saúde tiveram também relacionados ao comitê de crise, a saber fazer esse provisionamento melhor dos EPIs, esse racionamento melhor dos EPIs, essa análise da expectativa de consumo a longo prazo. Então, acho que todos esses aprendizados que a gente teve nessa pandemia, eles vão ficar e vão servir para a gente para caso a gente tenha uma nova pandemia pela frente ou mesmo para o nosso dia a dia. Maravilha. Doutora, a gente agradece imensamente a sua participação. Obrigada por contribuir com tanto conhecimento aqui com a gente. Obrigada, querida. É isso e até a próxima. E você fique com a gente. Acompanhe nossas redes sociais, mande sua pergunta, participe. Você também pode ficar bem informado ouvindo o podcast Curana Fatos, disponível no site do Canal Saúde e nas plataformas digitais. Agora você acompanha o boletim segunda, quarta e sexta, sempre às três da tarde no Canal Saúde Oficial do YouTube, com giro de notícias e entrevista. E às sete e meia da noite, você já sabe. A gente te espera na TV. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. 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 Obrigado.